A atuação voluntária de reservista na Força Nacional não implica retorno à atividade nas Forças Armadas. A decisão é da primeira turma do Superior Tribunal de Justiça. No caso analisado, o reservista que atuou no Exército na condição de voluntário, prestou serviços à Força Nacional de 2017 a 2019, recebendo verbas indenizatórias previstas em edital. Ele alegou que, com a atuação na Força Nacional, teria recuperado sua condição de servidor ativo das Forças Armadas, tendo direito, por consequência, ao recebimento das verbas garantidas aos militares em atividade. O Tribunal Regional Federal da Segunda Região julgou improcedente o pedido do reservista para que a União fosse condenada a pagar proventos referentes ao período em que esteve em exercício. No STJ, o colegiado da primeira turma negou o provimento ao recurso do reservista e manteve o acórdão da segunda instância. O relator, ministro Sérgio Cuquina, ressaltou que, como o autor da ação se voluntariou para a Força Nacional, a condição de cabo reservista não remunerado do Exército não implica retorno ou reincorporação ao serviço ativo das Forças Armadas e nem direito à remuneração, prevista em lei para militares da ativa e da reserva remunerada, já que não há previsão legal nesse sentido.